Esta igreja foi construída, aliás, inaugurada por volta do ano 340 d.C., a mando da Imperatriz Helena, mãe do Imperador Constantino. Ela que depois do concílio de Nicea, que foi na Turquia, ela partiu para a Terra Santa em busca de achar e catalogar lugares relacionados com a vida de Jesus. Bem, em Jerusalém, então vamos contar para ela uma história antiga e vamos dizer assim para ela, olha, quando o Imperador Adriano esteve aqui na Terra Santa com suas tropas, ele, Imperador Adriano, querendo acabar com esse culto a Jesus, ou seja, querendo acabar com os seguidores do caminho, então não era chamado de cristãos, eram os seguidores do caminho, ele identificou a gruta em Belém, onde os peregrinos estavam indo como sendo o local do nascimento de Jesus, e ele vai lá em Belém, ele identifica essa gruta, profanou a gruta, colocando dentro da gruta a estátua do Deus Adonis, um Deus pagão, ou seja, ele paganizou a gruta do nascimento de Jesus, querendo acabar com o culto do nascimento a Jesus aqui dentro da gruta. Bem, se estamos falando do ano 133 d.C., estamos falando apenas 100 anos depois da crucificação de Jesus, ou seja, era muito recente, provavelmente, na época de Adriano, 100 anos depois da crucificação de Jesus, tinha alguém que, o seu pai ou seu avô, era contemporâneo da época de Jesus, e sabia que realmente este era o lugar. Muito bem, quando contam isso o pai Helena, no ano 330, ela vem até o lugar para conhecer esse lugar, então ela compra o lugar e ergue a primeira igreja da Terra Santa, inaugurada no ano 340, que é esta igreja, que guarda em seu interior a gruta do nascimento de Jesus. É por aqui que entram os peregrinos e as pessoas que vêm visitar Belém, mesmo que não seja no conteúdo religioso, mas querem conhecer também Belém. Então essa é a entrada, a porta é baixa, ela é bem estreita, embora muitos falam que é a porta da humildade, que para entrar no local que nasceu Jesus tem que abaixar, mas essa não é bem a verdade. A verdade é que no passado entravam-se a cavalo na igreja, essa é a verdade. Por isso abaixaram o tamanho da porta, tornando ela bem baixa, mas a altura da porta original, dá para ver aqui no muro, na parede, olha aquela marca na parede, está vendo? Aquela era a altura da porta. Olha a altura que ficou hoje. As pessoas têm que abaixar para entrar, mas a altura original era aquela altura ali, mais alta. Então aqui as pessoas entram para dar acesso ao interior da igreja, da natividade. Foi apenas, mas tem uma outra porta lateral aqui que nós podemos entrar, já que tem fila aqui para entrar, eu vou aproveitar e entrar pela lateral para mostrar o interior da igreja. Esse é um ponto, um dos pontos mais concorridos aqui da Terra Santa, aqui em Nazaré. Mesmo que a pessoa venha a trabalho a Israel e não venha aqui com fim religioso, ele vem visitar Belém. E todos os grupos, católicos ou evangélicos, vêm aqui em Belém para visitar o local do nascimento de Jesus. Então, tem sempre muita gente. Os grupos chegam, ficam em fila, vamos esperar o pessoal sair daqui. Isso é uma porta lateral, só para não enfrentar a fila lá. É um complexo aqui, a igreja do Santo Sepulcro, é um complexo, porque no ano 500, olha essa porta aqui, ferro, olha a grossura. Olha, ferro. Imagina, a idade disso aqui. É praticamente do ano 540, quando o imperador Justiniano, em 540, ele vai chegar aqui e ele vai ampliar a igreja que Helena inaugurou no ano 340, a primeira igreja da Terra Santa. Então, Justiniano, ele ampliou essa igreja. Vou mostrar agora para vocês o altar desta igreja. olha, ali é o altar da igreja. E o altar da igreja é da época da rainha Helena. É muito antigo esse altar. do ano 340 e é a original. Essas colunas que nós estamos vendo aqui, essas colunas, daqui para trás, até a entrada que é ali, é um acréscimo que o imperador Justiniano, no ano 540, ele realizou, ou seja, ele ampliou esta igreja para o lado dessa porta aqui. Quando os persas chegaram aqui na Terra Santa por volta do ano 640, eles começaram a queimar igrejas na Terra Santa toda. Queimaram igrejas no campo dos pastores, queimaram igrejas em Jerusalém, queimaram igrejas na Galileia, mas quando chegaram aqui nessa igreja para incendiar e destruir essa igreja, eles encontraram na entrada da igreja um mosaico que não está mais aqui. Um mosaico com três homens em trajes persas. Eles pararam perante esse mosaico e disseram, olha, não vamos destruir esta igreja, porque gente nossa estiveram aqui e foram honrados. Olham eles naquele mosaico que já não está mais aqui. Quem eram esses três homens? Simplesmente eram os reis magos. Por isso, esta igreja foi poupada de destruição. Em toda a história cristã da Terra Santa, quase todas as igrejas foram destruídas. Mas essa daqui nunca foi destruída. Agora que ela está sendo um pouco... Tem aquele tapume ali? Que ela está sendo... Aquele tapume? Que ela está sendo restaurada, né? Essas figuras das colunas que nós vemos aqui. não era possível ver até meses, até um ano atrás, porque estava coberta de fuligem de vela ao longo dos séculos. E aqui, atrás desse outro tapume, estão os mosaicos da época do imperador Justiniano, que estão reformando esses mosaicos. Olha ali, os mosaicos que foram descobertos nas paredes. Tudo aqui é muito antigo. E para entrar dentro da gruta do nascimento de Jesus, tem que ter paciência. então quem vem a Belém em grupos tem que ter paciência e entrar pelaquela porta baixa, né? Muitos falam que é a porta da humildade, que para entrar no local que nasceu Jesus tem que abaixar, tem que curvar. Nada disso. Foi feito para não entrar a cavalo à igreja. Essa é a realidade. Entrar e ter paciência para enfrentar fila, né? Como essa fila aqui, que quem está aqui atrás vai demorar, calculo que uma hora e meia até chegar dentro da gruta para visitar o local do nascimento de Jesus. E quem vem individuais, se você vem em Israel e não vem com grupos, vem sozinho, você pode chegar aqui e conversar com o guarda que fica aqui dentro da igreja e falar que você está sozinho e você não enfrenta essa fila. Você vai entrar por uma outra porta da gruta para não enfrentar essa fila. Essa fila aqui é mais para grupos, são muitos grupos, então tem que ficar em fila para ter uma certa organização. Então quando você vir a Belém, você vai ficar nessa fila, mas faz parte da visita e é um dos pontos principais de uma visita à Terra Santa, visitar o local da manjedoura, ou seja, o local do nascimento de Jesus. de Jesus. E aí de Jesus. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma